Bom galera, uma boa noite aí, tá? Desde já agradecendo a toda a galera que se inscreveu no canal, que depois desse jogo do Leão aí, essa bela vitória contra a Raposa, né? Nosso Paysandu de Minas Gerais aumentou muito o número de inscritos, tá? A gente tá indo pra 150. Não é lá que se diga, ó, que tantos inscritos, mas pra mim tô satisfeito. E desde já agradeço a galera que se inscreveu, que curtiu, que apenas visualizou, isso pra mim já tá ótimo, entendeu galera? Que ninguém quer enriquecer com o negócio de YouTube não, entendeu? Só levar as notícias do nosso Leão, de Antônio Baena, e já tá bom demais, entendeu? Mas já agradeço a galera que se inscreveu no canal aí, Fala do Leão, entendeu? Um canal que não é engessado, um canal que zoa a mucura mesmo, fala da mucura, mas fala mal, entendeu? Então, o nosso canal é assim, zoando a mucura e falando do Leão, entendeu? Quem quiser se inscrever no canal, já sabe que o conteúdo é esse. É zoação com a mucura e falando do nosso rimo, né? Mas, nunca deixando a mucura, não irá a mucura, né? A mucura que agora está acontecendo, o velório, né? O velório da mucura tá acontecendo agora, lá na Paraíba. E não sei se eles vão ganhar, mas pelo futebol medíocre que eles estão apresentando, que eu tô secando mesmo, que eu seco mesmo a mucura, eles não vão ganhar esse jogo, não, mas... Pra mim não importa muito, não, mas tô secando mesmo assim, entendeu? Então, quem estiver acompanhando aí esse futebolzinho medíocre, de várzea, de merda, futebol podre, entendeu? Que lá do... Acho que eles treinam lá no Campo do Urubu, no Pará. Não desmerecendo o Campo do Urubu, mas esse time do Paissandu é medíocre. Medíocre. Entendeu, galera? Então, é só dar um alô pra galera aí. Mais uma vez, obrigado. Quem puder se inscrever, compartilhar, ativar o sininho, curtir meus vídeos aí. Eu fico muito agradecido, tá, galera? Porque aqui é um remista raiz, de verdade, entendeu? Muito obrigado pelas várias visualizações. Lá tá arrebentando a minha reação lá do jogo Cruzeiro e Remo, né? Que o Leão ganhou. Muito obrigado mesmo. Valeu mesmo, tá, galera? E vou dar só mais notícias pra você rapidão aqui. O Vitor Andrade, ele recebeu efeito suspensivo. Então, ele tá apto pra jogar contra o Londrina terça-feira. Em falar nisso, os ingressos promocionais já foram todos esgotados, meu irmão. Olha que torcida é essa, papai. Vai dar muito pé frio, né? Mas, bora, bora pra cima, bora pra cima. Todos esgotados. Quem for comprar ingressos promocionais não vai mais conseguir encontrar, mas os ingressos normais, né? Os valores normais ainda estão disponíveis. Já tem mais de 4 mil azulinos no Baenão, já, é... Marcando a sua presença pra terça-feira, às 7 horas da noite, 19 horas da noite, né, galera? E, como eu falei no meu vídeo anterior, Thiago Coelho foi pra seleção da rodada da Série B. Merecido, merecido. E de brinde veio o Uchoa, né, pelo seu golaço. Apesar daquele narrador Galaceca lá falar que foi o Lucas Siqueira que fez o gol. Mas ele entrou também na seleção da rodada, junto com o nosso técnico, nosso técnico Felipe Temosão, ou Felipe Conceição. Então, galera, mais do meu parabéns fica pro Thiago Coelho. Thiago Coelho pra substituir o nosso grande goleiro, o vereador Vinícius. Esse cara tem que ter um patamar muito elevado, entendeu? E tá conseguindo representar muito bem. Eu deixo, mais uma vez, meus parabéns pro Thiago Coelho, tá? Meus parabéns mesmo, tá, galera? Então, pessoal, é só isso por hoje, tá? Esse fim de semana aí foi um fim de semana muito feliz pra mim. Tô comemorando muito, eu tava pro garapé, entendeu? Então, tô secando a mucura agora. O velório está acontecendo nesse exato momento, tá? Então, vamos acompanhar o cortejo até o final, tá? Então, vamos ver que bicho vai dar. A gente já tá quase na série B, tá? Eles acham que vão subir com dois pontos ainda. Então, galera, tamo junto aí. Muito obrigado mais uma vez, tá? Mais uma vez, nesse canal humilde, raiz da periferia, tá? Que só quer trazer entretenimento e alegria pra galera azulina. Valeu? Tamo junto, então, papai? É nóis! Fala do leão!